Brilha caprichoso, canta meu povo Vem pro lado de cá, vem se acabar na minha aldeia Vem do túnel pra cá, pecado não há e nem alegria Tô suburbando, tô caprichoso, assumido e orgulhoso É isso aí, operário marco inteiro, que muambeiro lá de agarim É de carona que eu vou, é de carona Nesse vai e vem, no vai e vem, tem turquista diferente Tirando onda em cima do trem, é de carona É de carona que eu vou, é de carona Nesse vai e vem, no vai e vem, tem turquista diferente Tirando onda em cima do trem, aqui, aqui, oh A sombra da da marineira, pagode, rezo e brincadeira A praça é criança pelo chão, que bate forte, bate norte, coração Tchau